Clebson Lima e a Banda dos Baredões Sinta só a parada Minha comunidade é motel de estrada Sinta só a parada Minha caminhoneta é motel de estrada Comigo tu vai ver Relaxa, ê, de negro de fora Ninguém vai ver E no escurinho eu vou parando E ela continua abraçando Imagina o quê? Nós dois pelado e negro de fora Imaginando Vai acelerando, acelerando, acelerando E vai acelerando, acelerando, acelerando Vai acelerando, acelerando, acelerando Minha caminhoneta tá parada e balançando Vai acelerando, acelerando Nós dois, vai E vai acelerando, acelerando, acelerando Vai acelerando, acelerando, acelerando E minha caminhoneta tá parada e balançando Sinta só a parada Minha caminhoneta é motel de estrada Sinta só a parada Minha caminhoneta é motel de estrada Comigo tu vai ver Relaxa, ê, tem gente de fora Ninguém vai ver E no escurinho eu vou parando E ela continua me abraçando Imagina, imagina, ê, nós dois pelado E de lá de fora Imaginando E vai acelerando, acelerando, acelerando Vai acelerando, acelerando, acelerando Vai, vai acelerando, acelerando, acelerando Minha caminhoneta tá parada e balançando Vai acelerando, acelerando, acelerando E vai acelerando, acelerando, acelerando Vai acelerando, acelerando, acelerando E minha caminhoneta tá parada e balançando Que negócio é esse? O carro parada e balançando, meu irmão Forró dos Billy Boys É motel de estrada